Sente o grave do Mega Batidão Oficial Tá arritmado esse tambor, esse tambor Tá arritmado Tô de lançar na mão e tô embrasadão no baile Vai, vai começar a sequência Vai, vai começar a sequência Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar a sequência Vai ficar de quatro é sequência do Toma, 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 toma Toma, 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 toma E com a bunda ela bate, 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 bate Tá arritmado esse tambor Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate com a bunda Tô de lançar na mão e tô embrasadão no baile Tá arritmado esse tambor Beira no chão, beira no chão Beira no chão, beira no chão Beira no chão, beira no chão Tá arritmado esse tambor Se modifica o bicho, o mano lógico Tô de lançar na mão e tô embrasadão no baile Vai começar a sequência Vai ficar de quatro é sequência do Toma 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 Tom Tá arritimado esse tampão Vira no chão Tá arritimado esse tampão Se modifico o bisco É uma anológica A Máguer A Máguer